... todas as informações sobre o próximo Beach Festival em Barcelona. Eles estão lá, nós somos ações de Activa Barcelona, a escola de Laura e Xavi. Os próximos dois vêm para a Zumba, Barcelona. Eles organizam o Beach Festival em Barcelona. Por 11 anos, se você precisar de informação em um mês de tempo, você vai ter todas as informações pela web, Facebook, todas as redes sociais. E eles vêm de... eles ensinam a Activa Barcelona, a escola de Laura, Espanhol e Xavi, de Barcelona. Então, vamos aplaudir eles que vêm de Barcelona e Espanha, Lula, Espanhol e Gerard Casper. Que bom, senhor! Obrigado, Mariana! Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL